A direção do Unifeso anunciou que agora em 2014 vai dobrar o investimento feito no Centro Cultural Feso ProArte. Uma das atividades que deve ganhar com essa medida é o Festival de Poesia, o Poeterê, que na sua última edição teve uma série de novidades. Comemorando 15 anos, o Centro Cultural Feso ProArte realizou em novembro passado a 13ª edição do Festival de Poesia Poeterê, com grande programação e reconhecidos artistas que garantiram o sucesso de público. A novidade em 2013 foi a realização da primeira Fli Serrana, festa literária da região serrana. O evento abriu espaço para a poesia e a literatura infanto-juvenil. O Poeterê começou às 9 da manhã, recebendo um público de estudantes e professores de escolas públicas, além de amantes da cultura. A maratona de atividades incluiu apresentação de teatro, encontro com autores, oficina de pintura, contação de histórias e lançamento de livros. Houve também debates, oficinas de máscaras e de pintura. O fim do dia foi reservado para um recital de piano com João Vitor Mendes. Esse ano a gente quebrou um pouco com o desenho antigo do Poeterê, que sempre estava muito mais voltado para a poesia e também com muitas oficinas. Mas nós pensamos esse ano, que é uma ideia que surgiu ano passado, em parceria com o Marcos Simas, que é um autor que nos trouxe essa proposta. De nós desenvolvermos um festival literário nos moldes dos festivais que acontecem em Paraty, no Rio de Janeiro, em Santa Tereza. E a gente ficou muito animado com a ideia. Só que, para uma primeira vez, a gente não teria pernas para abarcar todo o universo literário. E focamos, então, na literatura infantil-juvenil. Tivemos todo um projeto diferente, com discussão entre os autores, lançamento de livros, conversa com o autor, uma série de teatro, oficinas com crianças. Foi muito voltado para o público infantil-juvenil. E a nossa proposta é que o próximo Poeterê de 2014 a gente já consiga ampliar para a literatura adulta também. Bem a curto prazo, a gente tem no plano de aplicações financeiras já o dobro de recurso para investir no centro cultural. E o sentimento é que são três pilares fortes que a gente tem lá hoje, que é a música, através das audições, dos concertos de gala, as artes plásticas, que durante todo o ano você tem uma programação a cada mês, uma exposição diferente. E a questão das letras, que acho que o marco é o Poeterê. A ideia é a gente fortalecer esses três pilares, trabalhar em especial a música, que nasce com a ProArte, com a Fundação ProArte, antes da encampação. Então a gente crescer na oferta de cursos, não só a questão mais das audições, enfim. Tentar crescer o quantitativo de cursos, ofertar esses cursos, alguns gratuitamente, outros com uma mensalidade acessível, para que a gente possa amplificar o desenvolvimento cultural da sociedade de Teresópolis, quanto precisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daqui a pouco, mais dicas da coluna Golf para todos, com tudo o que você precisa saber sobre um esporte que vai voltar às Olimpíadas em 2016 e é praticado por pessoas de sucesso em todo o mundo. A gente volta já! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL